Fala pessoal, tranquilos? Beleza, Jeff Black na área, trazendo para vocês aí mais um vídeo da campanha, deixa eu prestar atenção aqui, e o vídeo de hoje pessoal vai ser a compra aí de mais uma garagem, oh meu Deus do céu, estou esquecendo a mão desse... Aqui já mudou a mão aqui das vias aqui, e desculpa pessoal, o vídeo de hoje vai ser a compra de mais uma garagem, né, efetuar a compra de mais uma garagem, ela já está aqui, e eu vou aproveitar esse vídeo também pessoal, para mostrar aí o meu grande amigo Márcio Zanella, né, vou dar um abraço para ele, E para todos aí que curtem esse game, o canal, qualquer vídeo que seja, né, um grande abraço a todos aí, ele pediu para que eu comprasse um caminhão da Renault e um da Scania, né, então eu já aproveito e já compro esses dois caminhões para a garagem, E também pessoal, vou aproveitar o vídeo, a pedidos aí, o pessoal queria saber, né, no Márcio principalmente, queria saber, é, os caminhões mais fortes do jogo, né, Então eu já aproveito e já, rapidinho já mostro aí, quais seriam esses caminhões mais fortes, né, então, deixa eu desligar aqui, Já faço isso aí tudo num vídeo só, né, para ficar bem bacana para vocês, beleza, então vamos lá, a compra de mais uma garagem, deixa eu tirar uma espinha aqui, rapidinho, E aí E aí E aí E aí E aí E aí, perfeito. A chassi, né? Beleza. Beleza. Desculpem aí, pessoal. Vamos lá. Comprando mais uma garagem. Ok, 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 ok. 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 Não tinha, pessoal. Mais uma garagem aí. Vem com calais. Certo. A 23ª garagem. Vamos já dar uma aprimorada nela aqui. Aí sim. Mais uma garagem. Vamos lá. Ok, ok, ok. Beleza. Ok. Ok, então vamos lá. Não, não é aqui não, perdão, perdão, concessionárias, bom, vou comprar três da Volvo, né, e depois eu vou comprar o que o Marcio pediu, né, que é um da Renault e um da Scania, né, então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vai ser aqui mesmo, aqui, Calais, ok, mais uma e mais um. Beleza, agora vamos comprar aí da Renault, né, cadê, 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 aqui, esse da Renault eu já vou lá no showroom, né, na concessionária fechada. Ahn, Paris não, vamos pra outra, vamos pra outra. É, pode ser aqui. Bom, estamos na concessionária da Renault, Marcião, compra aí o caminhão da Renault que você pediu, né, então, vamos lá, meu garoto, vamos lá, vou pegar aqui o mais forte aí da categoria. Vamos ver, vamos ver, é o mais forte, tá lá no fundão. Não é esse, sim, esse aqui, esse aqui, Marcio, caminhão mais forte aí da Renault, né, 480 cavalos, meio fraquinho, meio não, muito fraco, né, torque aí de 2.400, né, de 1.030 a 1.400 RPM, tem dois tanques, né, um de 800 e um de 400. Ahn, vou dar uma personalizada nele aqui, de leve, vou deixar esse mesmo chassi, né, o máximo que ele chega, Marcio, é 520 cavalos, mesmo assim, é fraco. Que bonito o painel dele, hein, mano, bem estiloso. Bem doidão. Beleza. Beleza. Então, vamos comprar esse aqui. Não, vou jogar lá pra... Algum felizardo que pegar ele. Beleza. Agora vamos aí pra... Scania, grande Scania. Deixa eu ver aqui, é um lugar... Ah, pode ser aqui. Bom, concessionário da Scania. Vamos também pegar aí o mais forte aí da... Da categoria... Seria esse aqui, R730. Esse aqui, o Marcio, R730, né, 730 cavalos, 3.500 aí do torque, de 1.000 a 1.350 RPM. Tem dois tanques de 700 litros, né, né, tem dois tanques de 700 litros, né. Vou dar uma configuradinha nele aqui. A motorização já tá no máximo, né. Só o câmbio aqui não. Beleza. E vamos aí efetuar a compra dele. Vou jogar lá na garagem. Acabou. Beleza. Pronto, Marcio, tá aí. Dois caminhões aí. Um da Scania e um da Renault, como você pediu, né. Agora eu vou contratar aí os motoristas aí pra aquela garagem. Pega esse tiozinho aqui. Vamos ver aqui, vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Ok. Vou pegar uma mulher aqui. Maria. Grande Maria. Ok. Agora eu vou dar uma... Uma checada na... Nas habilidades desses motoristas que eu contratei aqui. As habilidades, né. Esse aqui eu jogo um ADR. Também vou jogar um ADR também pra ele. Também. Também. E a Maria já tá... Ó, ela já completou. Aí sim. Então vamos jogar uma longa distância pra ela. Beleza. Fechou. Bom, pessoal. Mais uma garagem aí pra empresa, né. A vigésima terceira. Os dois caminhões que o grande amigo Márcio pediu. E agora eu vou mostrar pro Márcio, né. Pra todo mundo aí. Os caminhões mais fortes aí do jogo, né. Rapidez. Pro vídeo não ficar muito longo. Começando aqui pelos da DAF. Eu não sei se aqui mostra aí os mais fortes, né. DAF. Vamos lá. Começando com o DAF. Apresentar pra vocês aí o caminhão mais forte deles, né. Vocês podem ver que tem a tabelinha aqui, né. Mostrando tudo. As especificações aí do caminhão, né. O modelo, o chassi, a cabine, o volante, a potência, o torque, a transmissão, tal, tal. Então vamos lá. Geralmente, pessoal, o caminhão mais forte, ele fica aqui, ó. Vamos dizer assim, ele fica separado dos outros, né. Ele é o destaque aí da concessionária. E os outros, né. São outros tipos de modelos, os mais simples, né. Mas geralmente é o que fica aqui embaixo. No caso, é esse aqui. 510 cavalos. Aí você, colocando o motor nele, ele já tá no máximo. Mesmo você colocando um outro câmbio, ele continua. Ah, eu pensei que o câmbio mudava alguma coisa, mas não muda muito. É isso aí, Marcio. Caminhão da DAF. O mais forte que tem aí é esse aqui, 510 cavalos. Ah, sim. Próximo, da Iveco. Olha lá, o Stralis lá embaixo, já tá logo de destaque, ó. O Raio, o modelo aquele novo lá que saiu. 310 cavalos, 450 cavalos e 560 cavalos, né. O mais forte geralmente fica aqui embaixo, aqui, pessoal. E vamos ver aí a configuração dele, né. Ele já tá com o motor mais forte, né. O câmbio também já tá com o câmbio mais moderno. Esse caminhão é bonito pra caralho, velho. É uma pena que ele... É meio fraquinho, né. É uma pena. Mas é um caminhão bonito pra caralho. 560 cavalos, pessoal. Esse caminhão aqui. Vamos para o Daman. O Grande Man. O Daman é o que atualmente eu estou usando, né. Peguei o mais forte. Esse tem 320. 480. 480. 480. 680, pessoal. Esse aqui já é melhor aí. Melhorzinho aí. Da categoria. 680 é o que eu tô usando, né. O motor já tá no máximo. No câmbio a gente pode colocar o mais moderno, né. Mas não muda muita coisa. Então, esse aqui é o Daman. 680 cavalos, pessoal. Muito bom esse caminhão. É o que eu tô usando aí atualmente. Vai marcando aí, Márcio. Vai anotando. Majestic. Vamos lá. O símbolo dele é parecido com o da Mercedes, cara. Bem parecido. Ok, vamos lá. 510 cavalos. 510 cavalos. 476 cavalos. 598, pessoal. Esse é o mais forte. Quase 600 cavalos. 598 cavalos. Vamos ver aqui. O motor dele. Já tá no máximo também. E o câmbio já tá o mais moderno. O da Renault eu mostrei. No qual eu fiz a compra, né. O da Scania também. Eu peguei o mais forte. E agora, pessoal. O caminhão da Volvo. Ok, ok. Concessionária da Volvo. Grande Volvo. Ok. 540. 600. 750 cavalos. 650 cavalos, pessoal. O mais fortinho é... 700 cavalos também. Aqui, pessoal. Volvo. FH16. 750 cavalos. Né. Não tem muito o que fazer aqui. Já passou o motorzão. O câmbio aqui. Caminhão da Volvo. 750 cavalos. O mais forte. Então, pessoal. Resumindo aí. O da Volvo fica em primeiro lugar. Né. Com seus 750. O da Scania em segundo. Né. Com o R730. Em terceiro. Ficaria o da Man. Né. Com 680. Né. E por aí vai. Mas os três melhores aí do jogo, pessoal. O da Man. Scania e Volvo. São os três melhores. Em quarto. Podemos colocar até o da Iveco. O novo lá. Que é o Highway. Né. Estralis. Né. E tá aí, pessoal. Um resuminho aí. Mostrando pra vocês. Os caminhões mais fortes aí. Do jogo, né. Marcião. Espero que você tenha gostado aí. Do vídeo. Da compra. Dos caminhões que você pediu. E mais aí. Mostrando aí. Os caminhões mais fortes do jogo. Beleza, pessoal. Bom. Por enquanto, só isso, né. O vídeo até que ficou meio compridinho. Mas ficou legal. E até os próximos vídeos aí, irmãos de estrada. Um abraço. Valeu. Tchau. Tchau.